Toppig! Toppig! E aí galera, tudo certo? Beleza com vocês? Então, eu ainda não consegui testar a moto de verdade, cara. Cidade é muito trânsito, anda, para, anda, para, anda, para. Não consegui desenvolver com a moto, sentir como ela anda. Então, hoje eu aproveitei, esse dia lindo. Eu vou pegar uma estradinha com ela e vou aproveitar para fazer umas fotos da moto também. Caramba, velho! A moto desenvolve muito rápido, você tá louco! Você é louco, bicho! Vamos na manha, vamos na manha! Estou em sexta marcha. Essa moto tem um torque tão massa, meu, que se eu puxar aqui ela vai, se eu enrolar aqui ela vai, ó. Sexta marcha, ó. Ó. Ela não tem preguiça não, meu. O torque dela é brutal. Eita o acidente ali. Agora, que moto gostosa para pegar a estrada, meu. Bem confortável, em comparação a Ninja, muito mais confortável, te dá uma segurança, meu. Não tem motor, né? Precisou do motor, é só puxar. Não conheço a moto ainda, vamos de boa. Ó, para você pegar a estrada a 100, 120 por hora, cara, muito de boa. Mais que isso, não rola, não. É um ventão no peito, meu amigo. Ah, minha gatinha! Minha amiguinha! Oh, coisa linda do papai! Olha, gente, olha que coisa mais bonita, ó! Sol, até que enfim! Bom dia, sol! Resolveu aparecer, amigo? Agora sim, fotografar tem que ter sol. Tem que ter luz. Tem que achar um lugar legal. Aqui tranquilo agora para fazer essas fotos. Nossa, olha lá na frente. Quando a gente vai chegando em São Luís do Purunã, começa a ficar feio o negócio. Fiscalização eletrônica. Vamos de boa, né, galera? Vamos de boa. Não estou com pressa, estou curtindo o passeio. Será que rola? Acho que não, né? Olha aqui, que visual. Ali ia ficar louca a foto, embaixo daquele túnel ali, ó. Mas não rola, né? O retrovisor dela é muito bom. Tipo, é grandão pra caramba, mas também você vê tudo. Araucária, Balsanova, Ponta Grossa, Foz... Sinistro! Tem alerta, ó. Legal. Ó, não dá pra ver nada. Isso tá louco, meu. Retorno, Curitiba. Não, pra lá só tá piorando. Vai chegando São Luís do Purunã, o negócio vai ficando tenso. Aqui tá show, hein. Será que rola fazer umas fotos aqui? A parte da curva? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu acho que vai. Tá bonita ali a curvinha, apesar de não ter sol, né? Não, pra lá só tá piorando. Estrada molhada e nevoeiro também tem sua beleza, também tem o seu valor, não é pra cá que vai pra Curitiba, rolê trágico, perdido no nevoeiro, aquela fábrica lá, não é aqui, olha lá que legal cara, um visólo com as fábricas de fundo, olha Cidade Fantasma, Ponta Grossa, Campo Largo também, Curitiba, tá dizendo pra cá, cara que lugar lindo, olha, meu amigo, isso aqui é bonito hein. Curitiba, vai reto, ah cara, vou ter que usar uma foto aqui, e aí cachorro? Beleza mano, cara que lugar animal esse, olha aqui, nossa, lindo lindo, valeu a pena ter se perdido um pouquinho, gostei do motor da motinha, show de bola, precisou de motor pra passar, se tem, sobra, um torque fenomenal, top speed, top speed, aaaah, 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 Cheio de vídeo diferente Uns assuntos cabeça Um conteúdo bom Tá E de repente o cara troca de moto Pega uma moto grande E o canal do cara se resume a Top speed, a joelho no chão Corte de giro É Tipo Empobrece o canal Parece que a criatividade do cara Foi embora junto com a moto Porque uma coisa é fato O cara que tem uma moto grande E acelera muito Isso por si só Já chama inscritos O cara que tem uma moto pequena Ele tem que suar Ele tem que ter um vídeo muito criativo Ele tem que ter um papo bom Ele tem que ter outros atributos Do que o motor Não que eu não goste de canal De quem dá umas aceleradas mais fortes E tal Eu acho legal Mas eu não acho legal O canal do cara se resumir a isso Cara Olha o cara entrou aqui É isso aí meu povo Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um pouco diferente Como eu já disse Eu queria testar a moto na estrada Ver como ela se comporta Gostei muito E é isso aí galera Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Fui E é isso aí 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 E é isso aí